E aí família, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui em uma corrida que na descrição fala que eu sou muito brabo, olha só, Lipão El Brabo, mais uma corrida braba. E ok, estamos aqui com o carro do James Bond, carro do 007, eu acho que eu vou escolher, é, vou escolher ele mesmo. E pessoal, o limite máximo de jogadores para essa corrida são oito, porque a gente começa no céu em uma mega rampa única, em uma mega rampa exclusiva para cada pessoa. Uma vez, bem nas antigas, eu já tinha feito uma corrida semelhante a essa, e o Diego foi lá e lançou a braba. Olha isso daqui pessoal, El Brabo no El Brabo, olha isso mano, uma rampa para cada pessoa, e outra na rampa vermelha, a rampa do canal, top. Vamos lá então família, mega rampando num tubo black também, nossa que sensacional gente, só corrida fantástica e de Fórmula 1, que inclusive eu tinha falado né, que eu queria voltar a umas corridas de Fórmula 1, mas mais tranquilas assim né. Ô Diego, não faz mais aquelas corridas de Fórmula 1, cheio de curva não, para a gente estar na parede não velho, por favor tá, aquilo lá eu não chorava em alemão não, eu chorava em japonês. Desculpa mano, eu não pude fazer nada mano, não foi culpa minha velho, eu cheguei ali, você tava do meu lado, você tava na minha frente velho, meu carro bateu, foi meu carro que bateu em você, não fui eu não mano, desculpe. Pô galera, foi meu carro que bateu nele, foi muito meu carro que bateu nele, olha aqui ó, chega um milhão aqui com a motoca ó, agora vamos lá hein família, vamos lá, vamos lá, vamos lá, mais uma corrida braba. Esse começo aqui já foi sensacional, gostei muito, olha que louco, a gente tá com o efeito do nitro da Fórmula 1, bugou toda a tela, deixa eu resetar aqui pra gente não ficar com essa câmera toda bugada. Aí, eu acho que agora eu vou voltar ao normal, não vai? Ou não? Ô meu, a minha câmera bugou velho, vocês tão vendo gente que tá meio bugada a minha câmera, a minha tela? Vixe Se não tiver mais Fórmula 1, eu acho que ferrou mano, caraca mano, será que não vai mais ter Fórmula 1 gente? Porque se não sujou muito, eu teria que ativar aquele boost da Fórmula 1 de novo. Ah mano, bugou velho, minha corrida mano. Dois mil anos depois. Ó galera, tô de volta. Tinha ficado zoada a tela, agora vocês conseguem ver a diferença né, a tela ficou toda zoada, parece que tinha um filtro antes na tela. Bugou o checkpoint, é, quando a gente pegou esse checkpoint dessa moto, então eu comecei a corrida de novo, pra deixar a qualidade do vídeo melhor também né pessoal. Eu não tava me sentindo confortável, de trazer um vídeo aí com a qualidade daquele jeito. Então eu tive que voltar. Agora vamos lá hein família, nem sei se eu mostrei pra vocês. Eu fazendo essa rampa aqui, vamos ver se a produção vai colocar ou não. Ó. Dá ali. Agora ó. Ai caraca velho. Tô muito em cima da rampa, não sei se eu vou conseguir pegar a velô. Consegui. Dá ali. Na real. Essa moto aqui não voa muito não gente. Foi. Merda. Importante que deu boa. Te deu aquela quicada monstra pessoal. Mas o importante que deu ótimo. Essa moto aqui tem corrente no pneu, é uma moto muito louca. Tá. Vamos subir. Vixe. Não sei se eu vou conseguir subir gente. E olha, eu não posso resetar. Então eu acho que é melhor dar a volta e pegar o checkpoint. Não consegui subir em um voo só. Então. Contorno andou. Aqui ó. Tranquilavski. Olha só. Eu ia falar que o freio ABS da moto é profissa. Mas já não posso falar isso. Nossa a galera já passou do slide mano. Galera braba hein mano slide. Ah o pessoal do meu comando não brinca em serviço não. São legais que a gente tá em cima de uma placa de um carro né pessoal. Ah do nada meu carro volta velho. Vamos lá. Vamos de novo. Vamos fazer esse slide aqui. Que esse slide aqui gente. Vai ser difícil. É um slide longo. Não consegue né. Olha eu não gosto mano. A galera tá na minha frente velho. Ah Lipão. Mas a vida não é só ganhar. Pô. Isso aí eu sei mano. Eu que o diga. A minha vida fica. Fica em segundão galera. Essa que é a minha vida. Fica em segundão. Pô só que chega no final a nossa moto ela fica zoada. Isso que eu não entendo. Fica em segundão. Tchau, tchau. Boa, brabo, fui um pouco mais pra cima, só que nossa, foi muito na... Nossa, foi de suarça aqui, pessoal, foi de deixar a gente um pouquinho tenso, um pouquinho nervoso mesmo. Nossa, tá sendo umas corridas tão fantásticas aqui no canal, olha essa cena aqui, gente, que fantástica. Ui, 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 ui. O tenso eu fiz essa semana no canal, gente, um decidão envolvendo o carrinho de golfe. E era um decidão assim, com um container. Também foi embaçado. Ui, 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 tabela. Ah, mentira, meu. Tem que encaixar dentro de um tubo, mano. Que louco. Gostei, pessoal. Tenho o selo profissa. Essa daqui tem o selo profissa, com certeza. Jogou. Jogou. Ó, dá-lê. Nossa, encaixou perfeito, mano, perfeito. E vocês viram que a maioria dos checkpoints que a gente pega hoje aqui é checkpoint da transformação? Quase nem tem checkpoint normal. Será que vai ser um jato ou um cargo plane? Já tinha, ó. Já tinha um show. Show de bola. Bom, tem uma galera que tá, tipo, o Cauã e o Cedenho, eles estão brigando pela primeira posição, gente. Tipo, há mó tempão já. E eles conseguiram ter um super destaque, o primeiro e o segundo colocado. Ih, não sei não, hein. Não sei não, hein, mano. Esses caras aí ficam testando as corridas antes. Ah, a galera fica pistola quando eu falo isso. Boa. Ó, a mitada. Dale. Chama na mitada. Essa aqui foi uma clipada, ó. Profissa. Cê é louco, mano. A gente tem que dar aquela mitadinha braba, né, pessoal? De lei. Hum, é que... Ixi, Maria. Começou, mano. Começou. É aqui que tá o primeiro e o segundo colocado. Meu Deus do céu, mano. Quando envolve cano aqui no GTA, sai de perto. Nossa, muito escorregadio, mano. Muito escorregadio. Ah, Lipão, mas é tão fácil. Aí é reto. É nada. O negócio buga, gente. Ele buga. Ele começa pro lado sozinho. O carro vai escorregando, gente. Não tem como controlar. Tá, achei mais fácil. Eu ir super lento e deixar só o carro. Meio que assim, ó. Meio que levar, sabe? Isso, isso. Aí não se torna muito difícil. Mesmo assim, é difícil porque a gente fica tenso. Eu não gosto. Vocês viram que tá até uma tremenda no carro? Eu não gosto quando eu fico tenso, gente. Nervoso no GTA. Porque eu jogo o GTA, tipo, há muitos anos já. E, meu, tem que ficar nervoso ainda, meu. Aí é pra ficar louco. Ó, tô vendo a linha de chegada. E por que que ninguém tá passando? O que tem de tão difícil aqui? Ah, tem espiral com curva, mano. Bravo, 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 bravo. Ó. Ó, aqui. Fiz o espiralzinho aqui. Ah. Aí o final... Ah, o final tem que... Beleza, o final é troll, mano. Pô, mas quase que eu passo a galera aí, mano. Quase. Pô, esse espiral aqui é difícil. É difícil essa saída aqui, Clã, ó. Essa saídinha aqui, vixe. Agora aqui dá pra ir rápido. Boa! Passei! Nossa! Mais um jump. Encaixei! Muito calculado! E agora é só chegar lá em cima na linha de chegada. Aqui, ó. Top. Tá o Cedenho e o Bearzinho aqui, ó. Cedenho, pode terminar, hein? Ok. Fiquei no pódio. Tamo junto! Gente, muito louco o desafio sinistro. Tive que até sair da corrida e entrar de novo. Foi top. Mais corridas como essa? Fique ligado no canal aí. Me sigam no Instagram, Lipongamer. E eu vejo vocês daqui a pouquinho, tá bom? Um abração aqui pra gangue que jogou comigo. Um abração pra vocês. Até a próxima. Foi. Tchau, tchau. Tchau, tchau.